Aconteceu em Pato Branco, no CTG Tarka, na ativista, a solenidade de formatura do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência ProERD. O Tenente Hasbert falou sobre a alegria de uma nova formatura para a equipe ProERD. Tem esse programa aí que já tem mais de 30 anos no Brasil, né, e também provando mais uma vez que o trabalho preventivo é extremamente importante. E até a gente observando a quantidade de crianças que tem aqui se formando, a gente vê que os municípios, o estado como um todo, né, dá muita credibilidade para esse nosso programa. São cerca de 480 crianças se formando, 26 turmas de quinto ano, né, então a gente fica muito mais feliz, ainda por saber que é um número maior do que o do ano passado, né. Então, para quem esteve aqui no ano passado acompanhando, vê que apesar de ano passado ter sido grande, esse ano está maior ainda. Então, o que deixa a gente bem feliz. O mascote do programa, o Leão Barim, entra em grande estilo, provocando euforia nas crianças e no público sempre que aparece. O Programa Educacional de Resistência às Drogas é desenvolvido em parceria pela Polícia Militar, Escola e Família, ensinando as crianças para a tomada de boas decisões, para ajudá-los a conduzir suas vidas de maneira segura e saudável. O programa acontece hoje em todo o Paraná e já chegou a mais de um milhão e meio de crianças. O trabalho do ProERD existe exatamente por esse motivo, é um trabalho conjunto entre a sociedade, a Polícia Militar e as escolas, bem como a família. Para demonstrar que a Polícia Militar, ela não age apenas na repressão, mas age também na prevenção de todas as crianças. Então, é dessa maneira que o ProERD trabalha, plantando uma semente e mostrando para as crianças que elas têm uma outra escolha, que elas podem fazer uma escolha saudável, ficar longe das drogas, ficar longe de escolhas ruins que podem prejudicar e afetar o futuro delas. Para a comunidade escolar, o projeto prepara muito bem as crianças para enfrentar a realidade dos tempos modernos, em que as drogas são uma grande ameaça. Para os policiais que atuam como instrutores, também uma oportunidade para atuar na prevenção e ajudar na proteção destas crianças, sendo decisivos nas suas vidas. Foram três meses de intenso aprendizado e vocês podem perceber que a interação com a comunidade está grande, as pessoas vêm acompanhar, acho interessante essa nossa proximidade, proximidade da instituição Polícia Militar com as crianças, unindo forças para que elas consigam dizer não às drogas.